Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelam que 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. A Pesquisa Nacional de Saúde considerou quatro tipos de deficiência. Auditiva, visual, física e intelectual. O levantamento foi feito em parceria com o Ministério da Saúde. O estudo mostra que 1,3% da população tem algum tipo de deficiência física. E quase a metade desse total, 46,8%, tem grau intenso ou muito intenso de limitações. Em Santa Inês, não se sabe ao certo o número de pessoas portadoras de deficiência física. Mas o que dá para perceber são os inúmeros desafios enfrentados por eles no dia a dia. A nossa equipe acompanhou três cadeirantes que tentavam dar uma volta pela principal praça da cidade, a Praça da Matriz. E o que deu para perceber é que a acessibilidade, que é um direito desses cidadãos, não está sendo respeitada. Constrangimento, falta de respeito e falta de planejamento são apenas alguns dos temas enfrentados por eles todos os dias. A acessibilidade é um direito que todos os cadeirantes têm de trafegar pelos mesmos lugares que transitam as pessoas sem deficiência. A acessibilidade é ter facilidade ao passar em calçadas, ir ao banheiro e entrar em estabelecimentos. Esses estabelecimentos aí, que é para a gente ter o acesso, e onde muitas vezes, quando a gente pensa em ir, não tem essa facilidade de a gente entrar no estabelecimento. E como já foi falado aqui também, pode ter até rampa, mas aí as pessoas não têm a consciência e estacionam na frente da rampa, estacionam no lugar do cadeirante. Eu posso até dizer uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, né, que esses pessoal, eles querem os lugares, né, de cadeirante, mas não querem a cadeira de roda, mas querem o lugar. A gente tem que, às vezes, ser muitas vezes carregado por ter um carro, ou então uma vaga sendo ocupada. E se a gente não tiver a ajuda dos próprios familiares, dos amigos, fica difícil conviver em sociedade aqui em Santo Neís. Já deixou de sair de casa várias vezes por receio do que vai encontrar? Sim, muitas vezes. A gente fica muitas vezes dentro de casa, devido à dificuldade que a gente encontra de ir na rua do comércio, a gente ter que disputar espaço com os carros e colocar nossa vida em risco. E quando a gente fala em acessibilidade, a gente não fala só para nós, cadeirante, a gente fala acessibilidade em geral, porque a gente está aqui na Praça da Matriz e uma praça dessa não oferece acessibilidade, no caso de uma idosa ou um idoso andar, porque é cheio de buraco. Uma mãe com um carrinho de bebê também vai ficar ruim para andar aqui, devido a esses buracos, e acaba correndo o risco de se machucar, de cair, enfim. São coisas que nós, cadeirantes, enfrentamos todo dia. E o que a gente está querendo é isso, a gente está usando a nossa voz para ver se chega no poder público, para se sensibilizar com a nossa causa e começar a trabalhar em cima disso. O piso cheio de pedras é uma grande dificuldade. O que falar então dos buracos que nós encontramos aqui na Praça da Matriz. Mas a maior dificuldade para os cadeirantes é a falta de respeito. Um exemplo, esse veículo aqui, numa das poucas rampas de acessibilidade, o motorista resolveu estacionar bem na frente da rampa. As pessoas com deficiência, além de sofrerem com a ignorância e o preconceito de alguns, ainda precisam lidar com a falta de fiscalização, que deveria fazer cumprir as leis existentes. É difícil, a gente faz um apelo não só ao poder público, mas ao privado, para que nos estabelecimentos tenham acesso a academias, que nenhuma na cidade tem acesso a atendimento especializado, para que a gente possa não só participar da sociedade, mas como também desenvolver nossa melhoria de vida. O que mais acontece aqui, é o que eu costumo dizer, é o erro rapidinho. As pessoas chegam no arrampo, Ah, mas eu botei aqui o carro rapidinho, botei minha moto aqui rapidinho. Mas o que a pessoa tem que entender, é que se existe uma rampa, se existe uma vaga de estacionamento para cadeirante, é porque ela está ali para ser usada. Não necessariamente toda hora, mas se tem uma rampa, se tem uma vaga ali, é porque tem alguém precisando. E o que mais acontece é isso, ah, eu vou botar meu carro aqui rapidinho, botar minha moto aqui rapidinho, que não vai aparecer nenhum cadeirante. Enquanto as leis não são cumpridas, eles querem pelo menos um pouco de respeito, e exercitar, sem barreiras, o direito de ir e vir. Se todos nós temos o direito de ir e vir, só porque nós estamos em uma cadeira de rodas, nós não vamos ter esse direito também? A gente não está aqui, não é porque a gente quer. Não é porque a gente quer. Só creio nisso, é conscientização das pessoas, é respeito nas ruas, é só apenas isso. Nós temos o direito de ir e vir.